Pessoal, vale a pena alugar ou comprar uma casa se você tem dinheiro e é empreendedor? O que você acha melhor aí? Várias pessoas vão falar alugar, várias pessoas vão falar comprar, mas deixa eu falar pra você o que eu faço, né? Você pode ter uma ideia do que você pode fazer também ou não, né? Sei lá, fica a seu critério, beleza? Vamos lá pro vídeo. Antes disso, pessoal, deixa aquele like aqui embaixo aqui, ó, que ajuda pra caramba a gente, mostra pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e leva pra mais pessoas conhecerem, beleza? Então, ó, deixa aquele like aí, tô pedindo mais nada pra vocês, só isso daí e bora pro vídeo. Pessoal, de empregado a empreendedor. Eu sou o House e já bati mais de 2 milhões em venda, só de peças jeans aqui atrás de mim, ó. E eu quero mostrar pra vocês hoje o que eu faço em relação à casa. Eu alugo, eu compro, o que eu acho melhor fazer? Eu financio, sei lá, né? Vai saber. Pessoal, cara, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não tô dizendo que eu sou toda a razão do mundo, mas é uma coisa que eu faço porque eu tenho minhas ideologias e eu acho melhor, tá? Quando você tá ganhando dinheiro, quando você começa a ganhar muita grana, eu acho que a primeira coisa que as pessoas querem fazer é comprar um carro e comprar uma casa. Acho que são as duas primeiras coisas que qualquer jovem empreendedor quer fazer no momento que começa a ganhar dinheiro. Tenho quase certeza absoluta. Porque eu não posso falar nada, comprei uma BMW 320. Então, não posso falar nada porque é uma das coisas que eu fiz. Mas e a casa, House? O que tu fez com a casa, meu irmão? Cara, eu não comprei uma casa. Eu aluguei um apartamento. Eu aluguei um apartamento. Na verdade, eu já aluguei três, quatro apartamentos diferentes. E porra, House? Porque você só aluga, cara. Porque você acha melhor que é bom alugar ou comprar? Cara, eu não acho que é muito bom comprar casa, apartamentos, qualquer coisa desse gênero. Porque, assim, casa ou apartamento, se você for comprar, é que nem eu tava... É aquilo, tipo, eu tenho vontade de viajar o mundo. Por isso que eu falo que isso daí é uma coisa muito complicada. Eu tenho vontade de viajar o mundo. Eu tenho vontade de ir pra vários lugares ainda desse mundão aí. Eu tô com 25 até os 30, eu quero estar bem de grana pra viajar bem sossegado pro resto da minha vida. Então, eu tenho muita vontade de viajar. Porque se eu comprar casa agora, se nesse momento eu for lá e comprar uma casa, o que vai acontecer? Eu vou ter minha casa própria. Sim, com certeza. Casa própria, entre aspas, né? Porque você tem que pagar aquele IPTU, né? Você tem que pagar o IPTU. Então, todo mês você vai ter que pagar alguma coisa. E isso, sem contar que você vai ter gasto de água, luz. Se você morar em condomínio, eu gosto de condomínio. Você vai ter que pagar o condomínio todo mês, independente se a casa for sua ou não. Então, você tem que pagar várias taxas em cima disso. E vamos dizer assim, cara. Com um milhão de reais, você pode montar muita loja, montar muito comércio. Nossa, você pode contratar várias pessoas só pra gerenciar vários tipos de Instagram. Você pode comprar vários Instagrams pra gerenciar. Deixa outra pessoa gerenciando e você ainda monetiza ele ou você vende por um preço mais caro dele ainda. Com um milhão de reais, cara. Dá pra você comprar muita coisa mesmo, literalmente. E ganhar muito dinheiro em cima disso. Vocês sabem disso porque eu comecei minha loja com mil e quinhentos reais. E já no primeiro mês eu tava ganhando em torno de lucro aí, dois a três mil reais por mês. Me fala um tipo de dividendo que pague isso pra você com mil e quinhentos reais. Com mil e quinhentos reais, você deixar lá na... Investir nesse dinheiro, na poupança, CLT, Tesouro Direto, eu acho que rende o quê? Um real? É. Cara, vai render um realzinho pra você só. Agora, se você é empreendedor, se você gosta de empreender, esse dinheiro, independente se é quinhentos, se é mil, se é mil e duzentos, esse dinheiro você consegue fazer ele virar cem, duzentos, trezentos mil reais. Parece um pouco impossível? Parece, só que não é. Quem é empreendedor sabe disso, cara. Que você consegue multiplicar seu patrimônio de uma forma muito fácil. E eu falo pra vocês sempre, todo mundo fala, Bolsa de Valores não deixa rico, investir em Tesouro Direto não deixa rico. O que deixa rico é você empreender, pegar parte desse dinheiro, jogar no Tesouro Direto, investimentos, toda essa parte de investimentos, que daí você vai ter seu dinheiro rendendo pra você, que daí você consegue pagar seu aluguel, pagar outras coisas. Mas, sempre comece pelo empreendedorismo pra você ganhar dinheiro, tá? Então, House, vamos lá, o que você prefere então? Cara, eu prefiro alugar casas. Porque comprar, é que nem eu falei, eu não vou ter a liberdade de poder viajar. Porque assim, putz, eu preciso, putz, deu a oportunidade, vamos morar em, sei lá, Florianópolis. Um lugar que é só praia. Ou vamos morar fora do Brasil. Pô, pra mim vender uma casa, às vezes leva até anos pra você vender uma casa. Anos mesmo, literalmente, leva anos. Então, é muito difícil você vender uma casa pra conseguir o dinheiro, pra conseguir pegar o dinheiro pra fazer outra coisa, pra ir viajar o mundo, pra comprar outra casa. É muito mais fácil quando você tem esse dinheiro na sua mão rendendo, você fala assim, não, não quero mais sua casa. Você já passou, às vezes já passou um ano lá, já deu o tempo de contrato. E se você é esperto e aluga pelo Airbnb, você nem precisa disso, você consegue sair a hora que você quiser. E daí você consegue morar em outro lugar do mundo. Eu acho que todo, a maioria das pessoas tem essa vontade. Agora, se você quer se alojar em um lugar só, não é errado você comprar sua casa. Entendeu? Mas eu tô falando pra você, se você é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de empreender, gosta de explorar novos lugares, o ideal pra você não seria comprar uma casa. Porque você vai ficar preso a ela por longos, longos anos. E financiar também não é uma boa, que você vai pagar muitos juros em cima de juros. A casa jamais vai ser sua. E lembre, pessoal, lembre de uma coisa. O tempo, ele muda muito rápido, cara. As coisas mudam muito rápido. Hoje você tá bem, amanhã você pode tá ruim. Só que depois você pode tá bem de novo. Só que quando você tiver ruim, você não conseguir pagar aquele teu apartamento que tá financiado, cara, o banco vai vir, vai tomar de você e você vai ficar sem. Então, sempre se lembre disso. Nunca se esqueça disso nem que eu tô te falando. Então, House, o que você prefere? Eu prefiro alugar, que eu tenho mais liberdade de tempo. Aluga pelo Airbnb, aluga pelo imobiliário. Às vezes, aluga direto com o proprietário. Imobiliário eu não recomendo. Pra ser sincero pra vocês, é puta bela do cão. Então, direto com o proprietário. Ou se não, o Airbnb, que é uma das maneiras mais fáceis de você alugar um imóvel e ficar lá. Pelo menos você consegue imóvel imobiliado, cara. Tava vendo que o Roger agora pra gente, se Deus quiser, esse ano, final desse ano, ou um pouco mais pra frente, fazer uma viagem. E, cara, pelo Airbnb, se você for em 7 pessoas, que é o total aqui da loja, 7, 8 pessoas. Cara, você consegue casas com 4 quartos. Por, tipo, se você ficar um mês lá, cada um vai pagar em torno de 700 reais. E eu tô falando de casas gigantes, cara. Casas gigantes, casas top, beira-mar. Você entendeu? Então, dá pra aproveitar muito. Então, eu não recomendo comprar uma casa se você é empreendedor, se você é um empresário, se você tá começando sua vida de empreendedorismo. Eu não recomendo você comprar uma casa. Até carro, vou ser sincero pra vocês, não recomendo. Recomendo você investir na sua empresa pra te render mais lucros e pra você conseguir viajar o mundo. Porque carro você consegue alugar, cara. Eu falo por experiência própria. Carro você consegue alugar muito baratinho. É só se você realmente precisar de um carro. Ou de uma caminhoneta, alguma coisa assim que você usa pra trabalhar. Daí eu recomendo você comprar. Mas, Jair e Luiz, também não recomendo. Não façam isso agora. Façam isso aí, deixa pra fazer isso depois, que você tem bem estruturado. Tipo assim, com 10% do seu salário, você consegue pagar o carro à vista. Beleza? Então, fica a minha dica pra vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E, pessoal, eu espero que eu tenha te ajudado. Deixa aqui embaixo. Você aluga ou você compraria a sua casa ou o seu apartamento aí? Fala pra mim. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até a próxima.